Olá, muito obrigada por você estar aqui no meu canal Valkyria Melnick, o canal que fala de saúde e fala também de beleza. Hoje o nosso assunto é sobre o diabetes, a doença, como ela influencia nos seus olhos e também na sua visão. Se você ainda não curtiu o meu canal, não se inscreveu, fica o convite antes dessa entrevista. E quem vai falar comigo sobre esse assunto é o Dr. Thiago Chichetti, ele é oftalmologista, especialista, portanto, seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Não, eu quero que você comece falando pra gente de que forma que o diabetes pode afetar realmente os olhos, a visão da pessoa. O diabetes é uma doença que faz aumentar o açúcar no sangue, então isso faz com que os vasos sanguíneos se rompem, principalmente os vasos sanguíneos pequenininhos. A gente tem lá no fundo do olho, na retina. Então o diabetes pode causar sangramento na retina, levando até esse descolamento de retina e até mesmo a cegueira. Então, no caso, todo mundo que tem diabetes acaba passando por isso ou não, doutor? Não necessariamente, só quem tem o diabetes descompensado e por muito tempo. Então, às vezes o paciente fica anos com diabetes pra acontecer isso nos olhos. Então, quando o diabetes descompensa, que vai romper esse vasinho de sangue, causando esse sangramento. Por isso é importante o acompanhamento. Então, esse acompanhamento deve ser de tempos em tempos. Qual seria o período necessário pra que você possa ter esse melhor controle, no caso? A gente faz a primeira exame, a primeira consulta, assim, quando o paciente descobre que tem diabetes. Então, quando o paciente descobre que tem diabetes, o médico endocrinologista, o clínico geral fala pra ele, você tem diabetes? Ele tem que marcar uma consulta com o médico oftalmologista, pra gente saber se esse diabetes já não está atacando o olho. A partir do momento que ele faz o exame e o exame vem normal, aí a gente faz esse controle anualmente, se tiver tudo bem, ou se tiver alguma coisa diferente, mudar alguma coisa, a gente diminui, aí é critério do médico. E quais as maneiras de se ter um diagnóstico, então, no caso, pra saber se o olho realmente já está afetado ou não, doutor? O que que acontece? Primeiro, tem que ter esse acompanhamento. Então, a gente precisa fazer essa consulta médica com o oftalmologista todo ano. Na consulta, o médico já vai perceber se tem alguma coisa alterada. Existe um exame clássico, que não necessariamente o paciente vai fazer em toda consulta, que é o mapeamento de retina. Que é aquele exame que a gente pinga uma gotinha no olho pra dilatar a pupila, e com a pupila aberta, com a menina dos olhos abertos, o médico oftalmologista consegue ver toda a retina lá no fundo do olho. E a gente procura se não tem nenhum sangramento, nada de diferente. Existem outros exames, mas esse é o principal exame que deve ser feito pelo menos uma vez por ano, pra quem tem diabetes. E é reversível quando vocês encontram um problema já, por exemplo, esse sangramento, doutor? Depende se for no começo, se for leve, tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente controlando o diabetes, isso tende a voltar ao normal. Ou esses pequenos sangramentos lá no fundo do olho, a gente pode fazer laser ali nesse sangramento, pra queimar, pra estancar esse vazinho que tá estangrando, e ele não continuar aumentando. Às vezes o diabetes evoluiu tanto, sangrou tanto no fundo do olho, que a gente precisa fazer até cirurgia nos olhos, pra tirar as aderências, tirar esse sangue no fundo do olho e até mesmo colocar a retina no lugar. Aí é um pouquinho mais complicado. Bom, já que você comentou da cirurgia, daí quem tem o diabetes pode fazer cirurgia de cataratas, por exemplo? Pode. E geralmente quem tem diabetes tem catarata muito antes. Então ele faz, o diabetes faz com que a catarata venha antes e venha pior. Então piore pra enxergar mais rápido. E a gente precisa fazer essa cirurgia antes. Então às vezes o paciente com 20, 30 anos já tá operando catarata porque tem diabetes. O que seria normalmente possível depois dos 50? Quando que a catarata começa a aparecer? 50, 55, depende da região. Se é uma região que toma muito sol, começa a querer aparecer. Mas geralmente a gente opera depois dos 60, 70. Bom, e outra dúvida também é se o diabetes vai mudar o grau, por exemplo, do óculos da pessoa, se isso afeta de alguma maneira. Muda. Eu tenho alguns anos de profissão, mas são poucos ainda. E eu, em todo ano, eu atendo pacientes que eu faço diagnóstico de diabetes. E eu chego pra ele e falo, você tem diabetes? Ele, não, eu não tenho, doutor. Não, eu tô afirmando que você tem diabetes. Uma das causas de eu conseguir fazer isso é a mudança do grau. Então um paciente que nunca usou óculos, de repente ele começa a usar um óculos com grau 2, 3, é o diabetes que fez isso. Então o que que acontece? O diabetes faz inchar todo o corpo. Ele faz juntar água nos tecidos do corpo. E um dos lugares que junta água é no olho, na córnea e no cristalino. O cristalino é a lente natural que a gente tem dentro do olho. Então junta água nele, ele fica mais gordinho e se torce, modificando o grau. E isso muda o grau do óculos do paciente também. Nossa, que interessante isso também, né? Então acaba que você faz o diagnóstico antes mesmo do médico. Do médico endocrinologista. Isso é bem comum. Sim, pela prática que você acaba vendo ali. Doutor, então para a gente finalizar, quais seriam as recomendações para quem tem diabetes para o seu setor? Primeiro é acompanhar. Então se a pessoa já tem o diagnóstico de diabetes, ela tem que ir todo ano no médico endocrinologista e no médico oftalmologista, fazer os exames de rotina. E cuidar da dieta. Então comer comida mais natural, cuidar e evitar açúcares e tudo mais. E principalmente fazer atividade física. É o que mais vai ajudar no controle do diabetes. Sim, e sempre estar visitando o oftalmologista com a frequência que você disse, que tem que ser mais rápido que o normal, né? Exatamente. No mínimo, uma vez por ano. Alguma dúvida, alguma queixa diferente, modificar alguma coisa, tem que ir antes. Ah, jóia. Doutor, muito obrigada por mais uma entrevista aqui. Espero outras vezes também, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece você. Obrigada a você que nos assistiu até agora, mas não esquece também de curtir esse nosso assunto aqui. Se você tem alguma ideia, uma sugestão de entrevistado ou de assunto, escreve aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.